Oiê! Bora organizar a penteadeira comigo! Depois de mais de dois anos morando no apartamento, eu resolvi o quê? Comprar organizador e organizar a penteadeira. Bora! Então, vamos lá. Você entra aqui na porta, aí aqui tá o closet, ali a janela, e aqui já tá a penteadeira com o gavetão. Então, hoje a gente vai organizar esse gavetão e também essas duas gavetas aqui. Eu vou mostrar pra vocês como é dentro das gavetas, pra vocês entenderem por que que eu quero organizar. Esse espelho, ele é novo, porque o outro quebrou, e a gente ainda vai pendurar na parede prísica desse jeito. Então, assim, a minha penteadeira, tem esse camarim aqui, Então, eu tenho os batons da MAC, os meus pincéis, esse acrílico, e ela tem duas gavetas. Essa gaveta de batom, e essa gaveta de preparação de maquiagem. Então, elas são assim hoje. Eu já vou aproveitar pra fazer um desapega de bastante coisa que eu não uso. E o gavetão, ele tem quatro gavetas, né? Então, a primeira gaveta do gavetão, ela não abre inteira, mas ela é bem grandona, tá vendo? Tem base, corretivo e pó, então é uma verdadeira bagunça. Aqui tem o contorno, blush e iluminador bagunça. E aqui eu tenho as minhas paletas, essa pegada mais de olho. E a última gaveta é uma grande bagunça mesmo. Então, assim, tem um pouco de tudo aqui. Pode ser que essa a gente não arrume hoje. E aqui em cima eu tenho essas... Perfume desodorante, minha pulseira, alguns arranjos, meu porta acessórios. E é isso. Então, hoje a gente vai arrumar essas gavetas. Na Amazon, eu comprei alguns organizadores de acrílico. Comprei dois kits desse daqui, que vem os potes maiores, esses potes que é mais da vertical, e os potes pequenininhos. Então, eu comprei dois desse. Eu vou deixar o link na descrição, tá bom? Comprei dois kits que vem esse... Esse organizador mais compridinho, sabe? Cada caixinha dessa vem quatro. Eu comprei dois também. E comprei esses mais quadradinhos também. Então, cada caixinha dessa vem quatro. Então, eu acredito que vai dar pra organizar a grande parte das coisas com esses acrílicos. Então, eu vou ir lá buscar um paninho pra gente ir limpando. E eu já vou vendo o que eu vou desapegar ou não. Então, bora com a missão. Então, isso daqui é o que eu tenho de base. Pra quê, senhor? Esse daqui são meus pós e esses daqui são os meus corretivos. Ih, dei uma façadinha de paninho na gaveta e agora a gente vai organizar. E aí You got me doing things I never thought I'd do Just so you know I never let you go You might hold Just so you know You're my for sure Yeah You're my for sure Tchau, tchau 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 E a penúltima gaveta Ficaram com as paletas Então aqui eu coloquei as paletinhas menores E atrás as paletas maiores Porque essa daqui não tinha muito lugar pra colocar Então eu dei um jeito aqui do jeito que pude Aqui eu coloquei os glíteres Aqui lápis de olho e esses velvets da Bruna Tavares Aqui coisinhas de sobrancelha Aqui atrás os utensílios, né? De preparação de maquiagem Aqui as sombras soltas ou quartetinho Aqui glíteres de forma geral Máscara de cílios E os cílios postiço E a gaveta da penteadeira Essas daqui ficaram com as bruminhas E o demaquilante bifásico E a de batom Ficou muito maravilhosa Então eu coloquei os batons em bala Os lápis labiais, né? Os lápis de boca Aqui ou hidratante labial ou lip tint Aqui os glosses Aqui os batons líquidos nude Mais puxados pro nude E aqui os batons líquidos Mais puxados pro escuro Então foi isso Esse foi o vídeo Organizando a penteadeira Depois de mais de dois anos Consegui dar um jeito Consegui fazer um limpa também Visualizar o que eu tenho O que eu nunca tinha parado Pra poder pensar no que eu tenho O que faz sentido pra mim Então consegui fazer um limpa Desapegar também E é isso Eu espero muito que vocês tenham gostado Vou deixar na descrição O link dos organizadores Tá bom? Então não esquece de curtir Compartilhar Comentar E é isso Um beijo E até a próxima Tchau Tchau